Não, vai de novo, foi uma merda, vai de novo. Irmão, é porque tu me atrapalhou, tu falou, não é pra falar, é pra tu fazer sinal aqui, aí eu sei. O bicho pulou no meio da câmera, eu não fui o caralho, ele pulou no meio da câmera, falei filha, não. Vai, arrum... Seja muito bem-vindo ao Hunter Review. No quadro de hoje eu vou avaliar um vídeo antigo meu, esse vídeo tem mais ou menos dois anos, foi exatamente a minha estreia no mundo do stand-up. Exatamente, eu tenho um comedy show, eu também já me apaixonei pela pessoa errada, você pode conferir aqui, ó, no link aqui em cima. E o objetivo desse Hunter Review é eu avaliar vídeos meus e vídeos de outras pessoas, então você já pode colocar e comentar aqui embaixo. Solta sim um vídeo de alguém, celebridade, pode ser a galera do digital que você quer que eu faça um review. Qual que é o objetivo do review? Te ajudar a ver com os meus olhos, pra você poder melhorar a sua comunicação, relatório a cada uma pessoazão e tal. Toca o pau, solta o pau na máquina aí, acho que eu falava isso na última vez. Solta o pau na máquina, tamo junto, é nóis. Eu não tava no script não, mas eu vou falar, vou contar. Essa história de eu não tava no script não, eu vou contar, é verdade. Realmente não tava no script. Mas a gente sabe que tem muita gente, políticos principalmente, que quando querem dar a entender que eles vão usar uma fala do coração e não uma fala scriptada da copy mental que alguém escreveu, o cara manda um, posso quebrar o protocolo? Aí ele vai lá e quebra o protocolo, aí você acredita que a pessoa tá falando alguma coisa fora do script, que na verdade estava no script. Ou seja, estava no script, parecendo não estar no script. Nesse caso aqui, realmente, não tava no script, porque na real essa história eu tinha vergonha de contar, foi a primeira vez que eu contei essa história publicamente. Não tava no script não, lembrei agora. Vou falar, foda-se o script. Pra você que tá chegando no meu canal aqui agora, vai se acostumando, eu chamo palavrão. Vocês viram que até agora, até agora, meu vídeo maker, ele não tinha feito, eu fiz. E ele, por estar em nível alto de rapó comigo, fez também, quando falava, medite sobre, medite sobre. Se liga, uma vez eu saí, uma paquera, né, tá, não sei o quê. E ela sempre mandava uma foto. Observe aqui, eu trabalho muito linguagem não verbal, tá? E olha o que eu tô fazendo agora, nesse momento. No vídeo, eu tô usando microfone. Então, eu tô com o microfone nessa mão, essa minha mão está paralisada. E eu tô usando muito essa, eu tô fazendo a mesma coisa aqui, tá? Era inconsciente, eu só tô trazendo inconsciente agora pra poder, por que que eu não tô usando tanto o tamanho no vídeo? Será que eu também estou em nível de rapó comigo mesmo? Foto. Nessa posição, a foto era sempre assim. Sempre assim. Aí eu, manda uma selfie a ela. Prefiro ao vivo aí, eu, porra, tem mulher que é assim, né? Quando a queda falei, não, vai, tá bom. Resumo da história. A gente ficou conversando uma semana, e aí, qual que é o objetivo da linguagem não verbal? Ilustrar o que tu tá falando, para o que tu tá falando ter mais poder visual. Lembrem que a nossa comunicação é dividida, o acesso da informação é dividido em canal visual, auditivo e sinestésico. Ou seja, o nosso canal, a nossa linguagem não verbal, 80% do potencial de uma comunicação é não verbal. Então, esse movimento que eu tô fazendo, ele é responsável por 80% da identificação que você vai ter nesse vídeo. Inclusive, se você chegou até aqui, e eu apontei pra baixo, aqui embaixo tem alguns botões, tem um botão muito legal, que quando você aperta, coisas incríveis que acontecem na sua vida, se chama curtir. Curte aqui, vai. Curte aqui e se inscreve. Tem outro botão muito maravilhoso também. Dizem que quando você clica no botão de se inscrever, sua vida prospera muito. Mas é verdade, clica aqui e experimenta, no próximo vídeo você fala se não prosperou. É sério. Eu fui lá, a gente se encontrou no restaurante. Aí eu cheguei no restaurante e tal, me deu um evento, não lembro. Só que eu cheguei no restaurante... Rapidão, eu sei que você tá do outro lado da tela. E eu sei que você também paquera na internet. Só pra enquadrar, esse corte aqui, era de uma paquera que eu tinha. Eu tava comentando com a galera sobre alguma coisa inusitária que tinha acontecido. Beleza? E aí você viu que, eu falei, mano, toda vez que a gente conversava, ela mandava foto assim. Ela tirava sempre foto desse ângulo, né? Eu comecei a pensar estranho. Por que ela tá tirando foto desse ângulo? Lembra sempre de fazer com que a tua linguagem não-verbal ilustre a tua linguagem verbal. Quando eu sentei, quando eu olhei pra ela, quando eu olhei pra ela, eu falei, entendi. Quando você tá trabalhando com temas engraçados, a pausa é importante. Então eu falei, entendi. Se eu atropelo a risada da galera, eu cancelo uma técnica de stand-up, uma técnica de comedy show, que é muito poderosa, que é o efeito manada. Que é muito poderosa no marketing digital, por exemplo, tudo, né? Que é o seguinte, às vezes você não quer nem rir, mas uma pessoa do teu lado ri, a pessoa de trás ri, e tu começa a rir. Tu tem que dar essa pausa pra galera poder rir. Beleza? Então lembra sempre disso. Pausas são importantes quando você está usando o arquétipo do bobo pra fazer. Eu não vou falar sobre arquétipo. Vai clicar no meu outro vídeo sobre arquétipo, tá? O arquétipo do bobo é poderosíssimo aqui. Ah, tem um detalhe importante que você precisa saber. Eu decidi fazer, estudar stand-up, porque eu me achava seco. Eu me achava ranzinza. Gabriel, eu tô lendo teu pensamento. Ele tá pensando em alguma coisa do tipo. Não mudou muito, não. Mudei sim, eu estou muito melhor. Eu era muito seco, eu era muito rígido, igual a minha mãe. E aí na psicoterapia eu falei, brincando, vou fazer... Pausas como fazer, não dá pra ficar mais leve. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, minha gente. E se você tá do outro lado da tela, eu já vou te dar uma sugestão. Vai levar a sua vida, leva a sua vida mais de boa, mano. Você leva a vida menos a sério, você só tem a ganhar. Ela não tinha uma mão. É, ela não tinha uma mão. Ela não tinha essa mão. Ela não tinha essa mão. Sacou? Aí eu... Lá vinha, não sei o que, sei o que, sei o que, tal. Sentei, oi, tudo bom? Caralho. Pensei, não falei. Tá? Outra estratégia muito boa é você pensar alto com a plateia. Pensa alto. Vai lá e pensa alto. Você tá ali conversando com a pessoa, aconteceu alguma coisa e tu vai falar o que tu pensou. A audiência sabe que tu não falou. Tu só pensou. Ela não tinha uma mão, tá? Daí eu fiquei... Na hora que eu cheguei, eu falei, nossa, mano, não tem uma mão. Agora eu entendi, porque ela tirava foto assim, agora como é que fica, velho? Aí eu, né, sentei, olhei e falei, aja naturalmente. Já pediu comida? Ah, não, eu tava te esperando, aí eu. Que massa. Companheira, bacana. Mesmo ponto. Racionalização do momento. Aí eu lá, chama o suco. Aí eu lá, eu, caralho, eu tenho que falar, velho. Porra, eu tenho que falar, mano. Mano, eu tenho que falar, velho. Aí, isso aqui, isso aqui, papai, papai, papai. Aí eu, como é que foi isso? Pausa. Caralho! Lembrando que essa história não tava no script. O script do stand-up tava no meu pé. Tem um papel que tinha várias histórias. Depois eu vou explicar pra vocês como é que você pode fazer o stand-up. Inclusive, se você quiser aprender a fazer, bota aqui nos comentários, estralhe, solta pra gente, que aí talvez no próximo vídeo eu te explique mais como é que você pode fazer do outro lado pra quem não quer fazer e deveria fazer. Que acha que você deveria fazer. Inclusive, quem acha que não tem que fazer é o que mais precisa. Hashtag falei. É óbvio que ela... Mano, saca? Eu falei, não, velho. Aí ela... Então, aí contou a história na minha infância, tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu... Olha que foda. Naquela hora, eu pensei, porra, pode ser, velho. Eu falei, caralho, pode ser. Que mulher incrível, velho. Que história foda. Por superação, tal, não sei o que. E sabe o que eu achei mais foda? Era o jeito que ela aceitava a condição. O jeito que ela aceitava a condição. Olha os gestos fortes. Pra algumas pessoas... Pô, imagina aí. Imagina, imagina aí. Porra, como é que é? Olha aqui no canto embaixo do vídeo ali, ó. Tem uma menina gravando o tempo inteiro. Eu vou interagir com ela em algum momento. Ah, por que eu tô dizendo isso? Quando você tá ali no flow, mano, é importante você... E aí ele tá escuro, tem um holofoto na minha cara, você não vê muita galera. Então eu vinha só os celulares. Mas nas apresentações em plateia, em evento e por aí vai, é importante você ter uma visão do que as pessoas estão fazendo. Normalmente a timidez bloqueia isso. Você não tem uma visão da audiência. E quanto mais visão da audiência você tem, mais informação você tem pra saber se o que você tá falando tá fazendo sentido, tá sendo engraçado, se não tá. Se tem muita gente no celular enquanto você tá falando, você tá falando uma merda. Você tem que mudar. Porque a atenção da audiência tem que tá onde? Em você. Fala em mim. Fala em mim. Isso. Em você. É isso aí. Tem que tá aí. Pô, é foda. É foda. Fala a verdade. Atinge diretamente a sua autoestima. Mas eu tava diante de uma mulher bem resolvida com isso. Ah, tem um detalhe importante, tá? Esse projeto meu foi meu terapêutico. Pra você que não sabe, eu sou psicólogo e eu tava precisando liberar, né? E aí, na hora que eu tô falando isso aqui, eu tava super divertido. Meu nível de autoestima tava altíssimo. Meu nível de autoestima tava altíssimo. Eu não sei se essa foi a primeira ou foi a segunda sessão. Eu acho que foi a primeira. Porque eu fiz uma sessão dupla na primeira sessão. Ela, aqui, de lá pra cá. Aí eu fiquei... Depois eu perguntei. Me tira uma dúvida. Por que que quando eu pedi a CF? Porque nenhum lugar no Instagram não tem isso. E ela falou assim, porra, ela falou assim, Marcos, por que as pessoas julgam sem conhecer? Uma pausa. Responde com sinceridade. Se tu soubesse que a paquera não tem uma mão, tu ia pro rolê? Tu ia pro rolê? Se tu soubesse... Porque eu vou ser sincero. Se eu soubesse, eu não tinha ido. Porque naquela época eu era preconceituoso com relação a isso. E aí a réplica foi... Eu nem engoli a saliva. Só que ela falou eu mal engoli a saliva. Ela já mandou. Se eu tivesse mostrado essa foto que tu tava aqui... Aí, caralho... De novo, aí eu penso em voz alta, né? É... Talvez. Mentira do caralho. Eu era um babaca naquela época. Acho que eu não mando muita coisa, não. Mas tudo bem. Não iria. E aí, naquele momento... Ah, Marcos, vocês ficaram... Não, não ficamos. Mas a gente ficou amigo. E foi um momento massa. Inclusive, hoje ela tá casada e tem uma filhinha linda. Foda, né? Com o braço. Volta. autoaceitação. Autoestima, que é algo que a gente vem falando muito. Não é autoestima. Get out de fora. É auto. Alto ou de dentro. É você com você. E não importa quanto você tem na conta bancária, não importa qual a marca da sua roupa, não importa onde você mora, seu carro, é a tua mentalidade diante da situação. É como você... Lembra que eu tô fazendo lives diárias todo dia, às 6h e 1h da manhã, e tô falando muito sobre autoestima. Autoestima não é os objetos que você tem. Percebe? Na época, desse stand-up, eu não... Eu usava óculos de grau, minha gente. E nessa época aí, eu fiz cirurgia corretiva. Enfim, eu sempre achava massa. Nessa época, o cara que eu era nessa época aqui não tinha 3% do dinheiro que o cara que tem aqui tem e eu já tinha uma autoestima muito alta. Inclusive, nem tinha, mas pode. Não, aqui eu tenho mais pode agora. Enfim, né? Porra, eu não sei. Eu acho que eu fiquei melhor. Não. Então, tipo, autoestima, minha gente, não é o quanto que tu tem. Não é nada a ver de objeto. É como tu se vê. Ou seja, aquela menina que tinha uma mão, ela se comportava e se comunicava como muita gente que tem duas. Tu entendeu? Porque via de regra, como é que a cabeça da pessoa que não tem psicoeducação, tu vai olhar e vai dizer que a pessoa vai ter baixa autoestima porque algum problema, algum nível, ela tem um problema. Só que ela fazia do problema dela algo natural. Isso é foda. Olha que nível de autoestima incrível. lembra disso, autoestima é a capacidade de tu ter uma percepção de valor positiva sobre o que tu tem agora e o que tu é. O que tu é. Não é sobre o que tu gostaria de ter, é sobre o que tu tem agora e quem tu é agora. Eu tinha uma puta de autoestima alta, é por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Você significa tudo aquilo que você tem. Pra falar de carência afetiva, e o nome desse show é eu também já me apaixonei pela pessoa errada, eu não tenho como não começar a falar sem voltar pra minhas raízes. Raízes, apontei pra baixo. Porque a cura da carência tá lá. A cura da carência tá onde? Lá, nas raízes. Apontei pra baixo. Raízes, tá lá. Vocês sabem que meu nome não é Marcos Strider, né? Vocês sabem disso. Tá ligado que meu nome não é Marcos Strider. Pausa. Já tem 15 minutos já. Aí tu vai mostrar isso e isso vai ficar de loop aberto. O próximo. Boa. E a gente continua aqui e eu só divido o vídeo. Tá bom, fechou. Então tu vai fazer uma reabertura até a finalidade. O Gabriel tá ficando bandido. Beleza. Tá bom, então eu vou fechar, beleza? Continua. Então eu vou dar aqui. Gente, vocês sabem disso, né? Vocês sabem que meu nome é Marcos Strider, né? É, meu nome não é Marcos Strider. Meu nome é... O Strider é tipo... Tem o Batman, tem o Spider-Man, né? Tem o Superman, tem o Aquaman, tem o Strider-Man. Ha! Depois... Eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo já tem mais de 15 minutos. Se você gostou do review até aqui, aprendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo quais foram as linhas de comunicação oratória que você pegou nesse vídeo. E eu vou fazer um vídeo em continuação desse, parte 2, pra gente continuar daqui pra o vídeo não ficar muito extenso, beleza? Mas se vocês acham que... não, poderia ter rolado um vídeo mais de 15 minutos. Porque eu acredito que, na verdade, minha gente, não existe vídeo grande. Existe vídeo chato. Tá ligado? Existe vídeo chato. Na moral, foda-se. Vamos continuar, velho. Bota mais 5 minutos de vídeo aí. Você vai curtir. Se você chegou até agora e não curtir, vai se inscrever no canal. É o único que você pode fazer. Tô falando. Existem dois botões de prosperidade na tua vida. Curtir e seguir. Se inscrever aí, velho. Toda terça-feira, vídeo novo. Poucas pessoas sabem, algumas pessoas sabem. Tem vezes quando uma pessoa pergunta, né? Marcos, o nome do teu pai? Marcos Antônio. O nome da tua mãe? Ivoneiro Calado. Minha gente, eu achava Antônio brega. Eu achava Antônio feio. Depois eu descobri um monte de GTA que eu achava Antônio massa. E eu continuo achando. Ok. Tem um urso na história aí que tu herdou, Strider? Falei, não, pô. Então, é o seguinte. Eu nunca falei isso, mas eu vou falar. Eu nem acredito que vou falar, mas eu vou falar. Foda-se. É isso aí. Minha gente, isso tava no script, tá? Diferente da outra que eu ia quebrar o protocolo, essa era o que eu ia... e que eu não ia falar e eu vou falar Vamos juntos. É o seguinte. Caralho, Strider é a porra de um personagem de videogame. Pronto, falei. Foda-se. É um personagem de videogame. É um personagem. É um ninja. Strider é um ninja. O cara tem uma espada foda. Porque vocês sabem que ninja sem espada não é ninja, né? O cara fala, só ninja, mostra a espada. Então, tu não é ninja de porra nenhuma. Ele tem um topetão, ele usa um manto vermelho e ele corre assim. Caralho. Mas, gente, na moral, tem umas coisas que eu fazia que eu tava fazendo e eu não acreditava que tava fazendo enquanto fazia. Eu falei, essa daí foi uma da que eu lembro que eu tava fazendo e eu pensei, meu irmão, eu tô muito retardado. Mas aqui que tá o ponto. Uma das coisas do comedy e do stand-up que são coisas diferentes, tá? Eu não posso me ver, eu vou explicar. Às vezes eu misturo ainda, enfim, tô aprendendo. Eu não sou da comedy, mas eu sou psicólogo. É diferente. Então, tem algumas coisas que eu fazia que a hora que eu tava fazendo era a primeira vez que eu tava fazendo. Então, eu tava tendo uns desmanqueios ao vivo também. Esse comando pra mim foi muito terapeuta. Nossa. Porque também tem isso. Se tu fala, eu sou ninja e tu corre assim, tu não é ninja. Ninja corre abaixado. Caralho, eu olhava aquele personagem. Eu nem corrigo. Eu tava ali, jogando jogo, tá, 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 tá. Eu olhava ele. Aí, lembrei, ele tinha uma porra de uma pantera. O cara era foda. O cara era foda. Eu olhava pro personagem e dizia, porra, velho, que cara bolado. Sentei na cadeira. Caralho, eu queria ser foda também. Perna espaçada, perna aberta lá, ó, pau, presença dominante. Quanto mais você usa o ambiente e você se torna confortável no ambiente que você tá, mais você comunica através da sua linguagem não verbal que você está confiante, seguro e isso aí. E alto, e consequentemente com autoestima, né? Foda. Aí, uma vez, eu li um livro de autoajuda, alguma coisa assim, que falava... Minta até ser verdade. As pessoas riram porque se identificaram. Risada é identificação. E tá lá eu jogando videogame em casa, Strider, aí era a época do Irc. Quem usou o Mirc aí? Você tem que ter uma porra de um apelido, né? Aí eu falei, foda-se, meu apelido é da Strider. Pessoa foda. Eu não sou foda ainda, mas eu vou ser. Então, quando eu for foda, já antecipa a foda-lância, vive foda-nói. Porque um dia eu vou jogar essa porra. Sacou? Mas não é. Minha gente, é o seguinte, você sabe que você tá indo bem no vídeo que você tá gravando, quando você rever seu vídeo que você não quiser não ver o vídeo e quiser continuar vendo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai gravar seu story, você vai gravar seu vídeo e depois você vai assistir. Quando tu começa... No início você não quer ver, mas quando tu começa a ver e tu continua vendo e tu rir com... Tu se vendo falando, tu sabe que tu acertou. Por que eu tô dizendo isso? Porque vocês usam muito o critério externo pra saber se o que vocês estão fazendo tá sendo legal ou não. Tem que ser legal pra você e ser legal pros outros, minha gente. Então, se você gravar seu vídeo e ficou bom pra você, é aí que você tem que investir. Isso é autoestimar. Lembra disso. Quem é que você acha foda? Quem é que você acha foda? Levanta a mão. Olha aí. Ok, mantém a mão levantada. Quem quer ser foda? Isso aqui é uma estratégia importante pra criação de tribo, tá? E liderança de movimento. Eu vou falar no próximo vídeo. Todo mundo nessa porra! Todo mundo quer ser foda! Somos todos striders. Aí! Quero agradecer o fato de você ter chegado até aqui. Tamo junto. Não se esquece de curtir. Não se esquece de... Aproveita e compartilha que é o terceiro botão. Desbloqueia o compartilhamento da sua vida pra ser próximo. Fechou? Se você gostou desse quadro, vai lá no meu Instagram. Pra você que tá aqui, me segue no Instagram, mano. Lá eu sou muito mais ativo. Aqui é toda terça-feira. Lá é todo dia. Aqui é só à noite. Quando o meu vídeo eu meio que é entrega no horário. Né? Mas lá... Lá é o tempo inteiro. E ó, se liga. Vai ter stand-up, tá? Eu vou voltar com o projeto agora. Graças a Deus a gente... Papai do céu abençoou a gente aí que tá podendo voltar a participar dos eventos. Vai ser no mês de maio. Muito provavelmente em Florianópolis, tá? Então vai se ligando e se sintoniza lá no meu canal. É nóis. Tamo junto. Eu quero que você tenha uma semana 100% dopamina. Fui.